Smart TV da Samsung com limite de velocidade de 100 MB por segundo, velocidade de download, né? Será que é verdade isso? Eu vou testar aqui nesse vídeo, então se puder deixar o like, se inscrever no canal pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming e vamos lá! Bom, aqui na comunidade da Samsung na internet, né, então o usuário trouxe uma dúvida aqui sobre a velocidade da internet da TV Samsung. Mas antes disso, né, em uma live aqui do canal, o usuário Charlie Borges, né, aqui do canal, inscrito do canal mandou inclusive um superchat, né, numa live aqui, trazendo essa pergunta, né, esse questionamento será que a Samsung realmente tem limite de velocidade de download e isso vai interferir aí em Cloud Gaming? Então eu vou testar na prática pra vocês e mostrar um pouco dessa notícia aqui, dessa informação. Então vamos lá! No site da comunidade, como eu falei, tem aqui já a resposta sobre esse assunto, né? Então o usuário aqui, Ronevski, ele mandou aqui o modelo da TV dele e gostaria de saber como sei se a TV está recebendo os 300 MB de banda, né, que ele tem contratado. Só pra informar, eu usei um site de velocidade e tal, né, ele tava dando 94 MB por segundo. E aí, um expert aqui, né, da Samsung, né, esse pessoal que responde nos fóruns, ele trouxe aqui, então, essa resposta. A velocidade que chega em um dispositivo Wi-Fi, incluindo TVs, nem sempre representa a velocidade do plano contratado. Beleza! Tipicamente, as TVs usam conectores LAN, cabo de rede de 100 MB por segundo ou 1000 MB. Então é a placa LAN, né, a placa que você conecta o seu cabo de rede, ou é 100 MB ou é 1000. Se a sua TV tem uma porta LAN 100, sendo o seu plano de 300, então não passará mesmo de 97 MB. Só que isso aqui é uma coisa, né, a Samsung, se você entrar no site do modelo da TV, não vai especificar isso, tá? Ela não vai falar pra você qual que é, então você basicamente tem que adivinhar qual modelo tem 100 MB e qual tem 1000 MB ou Samsung. Resolve isso daí, né? Como é que a gente vai saber, vai comprar aqui, vai decidir comprar uma TV sem saber o limite mínimo de velocidade. Pelo que eu tô vendo aqui, a maioria é 100 MB por segundo. Eu vou testar aqui na prática pra vocês, que eu tenho uma TV Samsung também, já trouxe vídeo várias vezes pra vocês aqui no canal. Então, e continuando a resposta, né, tem mais informação aqui. Caso esteja usando Wi-Fi em sua TV, para usar rede sem fio, é preciso que a TV tenha integrado a plaquinha com chip. É, todas, acho que basicamente todas as TVs vai ter a placa, né, de Wi-Fi dentro dela. Então vai funcionar também o Wi-Fi. Pois bem, ao fazer o projeto de TV, a Samsung define qual será o chip usado. E nesses chips são os definidos de fábrica qual será a velocidade de download e a velocidade de upload. E a Samsung define por conta própria, né, ela acha que chuta uma pedra lá e define qual vai ser a velocidade. É, porque 100 MB hoje em dia é pouco, né, cara, apesar de... Daqui a pouco eles vão explicar aqui que, ah, pra assistir em 4K, em 8K, você precisa menos de 100 MB. Mas, hoje em dia, com jogos e tudo mais, quanto mais velocidade, melhor. Por que limitar, né? Então ele deu um exemplo que se a velocidade máxima for de 433 MB, mesmo para download e upload, então a média fica em torno de 300 MB. Em geral, em modelos de entrada e intermediários, a velocidade não passa de 433 MB por segundo, por serem mais baratos. Então, mesmo no Wi-Fi, existe um limite mais alto. E é o que é mais estranho, né, cara, porque eu mesmo recomendo aqui no canal sempre conectar via cabo, que a sua conexão vai ser mais estável. E isso é uma verdade. Independente da velocidade, a conexão via cabo vai ser mais estável. Só que aqui tem uma diferença, né, a Samsung limita via cabo a 100 MB por segundo e aí via Wi-Fi a 433 MB. Mas é bom lembrar daí, né, ele comentou aqui, que a média de 300 MB só é alcançada quando é selecionada a banda de 5 GHz, né. Então você tem que usar a Wi-Fi 5 GHz, né, o famoso 5G do seu roteador. Mesmo que o plano seja de 300 MB, se a banda selecionada for da rede 2.4, então a velocidade média fica perto de 100 no Wi-Fi. Eu vou fazer esse teste aqui também, no 5 GHz e no 2.4 para a gente ver a diferença. Se tiver usando um cabo de rede em sua TV, então a velocidade não passará de 97 MB. Aquilo que a gente falou no começo, a maioria das TVs, né, e principalmente as TVs mais baratas, as TVs de entrada, que nem são baratas, né, no fim das contas, elas vêm com uma limitação aqui, uma placa de 100 MB, né, no máximo. Nesse caso, eu sugiro usar o Wi-Fi na banda de 5 GHz, fazer os testes para ver se a velocidade melhora. E por que que eu digo, cara, que no cabo de rede é mais estável? Mesmo aqui sendo uma diferença, tá, 100 MB para 400 é uma diferença gigante, né. Mas ainda assim, você pode ter uma conexão mais estável via cabo do que no Wi-Fi, porque o Wi-Fi tem oscilações, né, ele tá passando pelo ar, né, tá sendo transmitido pelo ar, né, pelas ondas magnéticas, sonoras, ondas, né, cara, eu não sei o nome das ondas. Mas, enfim, tá sendo transmitido pelas ondas aí. Então você não vê, diferente do cabo, né, que o cabo ali é um cabo realmente que sai do roteador e vai até a TV, então não tem perda de sinal, né. Então 100 MB, se ele vai transmitir 100 MB, serão 100 MB que a TV vai receber. Basicamente é isso, né, mas claro que existe essa diferença, né, 433 MB é muito mais do que 100. Então daí ele falou aqui, é, para encerrar, muitos aqui não sabem, mas é preciso saber quanto de velocidade é necessário para assistir vídeos. Eis os números. Resolução Full HD, então a velocidade é de 5 a 6 MB, é pouco, né. Resolução 4K, então Netflix, né, vai consumir de 5 a 6 MB. 4K vai consumir de 20 a 24 MB. E resolução 8K, 8K, de 80 a 96 MB. Então em até 8K não precisaria usar os 100 MB. Mas, para que limitar, né, me explica, para que limitar. E em Cloud Gaming talvez a gente use um pouco mais até do que isso, né. Mesmo no 4K, quanto mais velocidade, melhor a qualidade também. Claro que também tem essas limitações e tudo mais, né, mas enfim, não vem ao caso agora. E aí ele finalizou dizendo que cerca de 100 MB é suficiente para assistir qualquer vídeo em sua TV, parará, parará. Enfim, vamos fazer esse teste aqui na real, na prática, né. É, vou testar aqui na minha máquina então, para a gente ver a velocidade real, tá. Meu computador aqui, conectado no mesmo roteador que a TV, via cabo. E a TV também vai estar via cabo, ó. Está dando 600 MB, está bem interessante aqui, né. 550 MB, está bem alta a velocidade, né. 540 MB de download, de upload vai ser menos, né. Mas ainda assim, um valor aqui razoavelmente alto, né. 150 MB de upload, mais ou menos. Então está bem alto. 543 MB de download e 137 MB de upload, né. Está uma velocidade bem interessante aqui. Agora vou mostrar para vocês, na prática aqui, na TV Samsung, como que está funcionando. Bom, já estou aqui no navegador da TV Samsung, né, para acelerar um pouco o processo. Já acessei o navegador e vou clicar aqui em iniciar, para iniciar o teste. E aí está rolando o teste, então, 60, 70, não chegou a 100 por enquanto, né. 78 MB por segundo, 80, não vai nem chegar a bater 100 MB por segundo, conectado via cabo, tá. Vou testar também via Wi-Fi para a gente ver essa diferença. Upload, 70 MB também, mesma coisa, mesma velocidade, muito parecida. 75, teste de velocidade aqui, ficou bem abaixo, inclusive, do 100 MB, tá. 20 MB abaixo do 100 MB. Agora eu vou conectar aqui cabo, eu vou desconectar o cabo para conectar o Wi-Fi 2.5 GHz e fazer o novo teste. Voltamos aqui, então, agora para testar a velocidade na conexão 2.5 GHz do Wi-Fi, né. Vamos deixar rolar aí para ver quanto que vai dar. 58, 59. Lembrando que esse modelo aqui é o Q60B de 2022. Depois disso, né, saiu o Q60C, Q60D, mas que basicamente é o mesmo modelo, só que atualizado da TV. Eu não sei se eles atualizaram essa placa e aumentaram a velocidade, mas eu imagino que não, né. Imagino que deve ter limitado ainda aos 100 MB por segundo. Você vê que aqui no Wi-Fi 2.5 GHz, tá dando aqui mais baixo, né. 63 MB de download e 32 MB de upload. Vamos ver se isso vai mudar nos 5 GHz. Eu vou conectar agora para a gente testar. Voltamos mais uma vez, agora vamos testar aqui, então, a velocidade de 5 GHz para ver como que está funcionando, né. Se realmente a gente vai conseguir aqui, pelo Wi-Fi de 5 GHz, uma velocidade maior, né. A ideia é que sim, pela resposta que tivemos, tem lá no fórum da Samsung, mas não é o que está acontecendo. Aqui em cima está aparecendo o permitido localização do speed test, né. Isso aqui eu imagino que não faça tanta interferência, mas eu vou até fazer mais um teste permitindo para a gente ver se muda. Olha, o download ficou em 48 MB, ainda bem baixo, né. Parece limitado realmente, mas o upload está alto, ó. Está 140 MB. Então, no 5 GHz tivemos uma melhora, mas o download ainda não, né. É estranho que o download não melhorou. Eu vou tentar permitir aqui a localização e fazer mais um teste para a gente tirar essa prova aqui também de que a localização não vai fazer tanta diferença na velocidade. Vamos ver, né. Isso aqui é o que altere realmente. 70 MB, picos de 80, aumentou, melhorou um pouco, né. Mas parece limitado ainda, não chegou a 100 MB de download, né. De 90 e poucos, talvez essa placa de Wi-Fi da TV Samsung também seja limitada. Mas estranho que o upload está alto, né. Download bem baixo, upload 140 MB. Então, a Samsung limita realmente aí a velocidade da internet, né. Principalmente no cabo. Então, aquela recomendação de usar cabo de rede nem sempre vai ser a melhor recomendação. Você vai ter que fazer esse teste para você ver, para você, né, qual a melhor opção. Conectar via cabo de rede? Conectar via Wi-Fi? E ver se os serviços de cloud game que você utiliza rodam melhor no Wi-Fi ou no cabo de rede. Cada modelo pode ser diferente. E tem alguns modelos, talvez, mais caros, né. Se você tiver algum modelo de Samsung mais caro, aí eles podem ter um limite de velocidade maior. Agora, por que a Samsung limita o plano de velocidade? Não sabemos. Alguém da Samsung aí para poder responder isso daí? Deixa o like, se inscreve. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e até a próxima.